A cerimônia de transmissão de cargo aconteceu no auditório do Largo da Liberdade, em Pato Branco, com a presença de secretários municipais, vereadores, imprensa e familiares da vice-prefeita Ângela Paduan. Ela assumirá a prefeitura interinamente pelos próximos 15 dias, período em que o prefeito Robson Cantu estará de férias. Segundo ele, a transmissão de cargo acontecerá durante os quatro anos do seu mandato, sempre nos meses de outubro. Eu acho que é um dia muito histórico para a nossa cidade, onde a mulher vai ser prestigiada e com a capacidade que a Ângela tem, pode ter certeza. Estou tirando 15 dias de férias tranquilo, porque eu sei onde Pato Branco vai estar, numa mão de uma mulher corajosa, uma mulher visionária, uma mulher determinada a trazer dignidade e respeito a uma população que tanto precisa. No momento em que usou a palavra, Ângela se emocionou. Falou da honra e da responsabilidade de assumir o cargo de prefeita interina. É uma honra para mim estar assumindo como prefeita interina. Quero agradecer todo o apoio. É um breve espaço de tempo, mas com certeza para dar continuidade a todo o trabalho que o prefeito Robson já tem realizado no município de Pato Branco. E num mês muito oportuno, lembrando e até, de certa forma, homenageando todas as mulheres do nosso município, através da divulgação. Mais tarde nós vamos ter o lançamento do projeto do Outubro Rosa, que com certeza vai vir para ampliar e abraçar todas as mulheres do nosso município. Conversamos com Clóvis Paduan, pai de Ângela e prefeito de Pato Branco, por dois mandatos. Ele falou da alegria de ver a filha no cargo e também da confiança que tem no trabalho que ela irá desenvolver. É uma satisfação, mas essa satisfação também vem junto com a responsabilidade e a preocupação de que a gente sabe que ela é uma pessoa de bom caráter, bem formada. E eu acredito que ela continue aquilo que o prefeito atual vem fazendo. E eu acredito que ela é uma pessoa de bom caráter, bem formada. Obrigado.